Esse 408 maravilhoso está aqui no Jorun da Lelac, da Marechal, esperando por você. E esse carro foi recentemente eleito pela revista 4 Rodas a melhor compra na categoria de 50 e 60 mil reais. Para quem valoriza espaço interno, tecnologia e tudo mais, funcionalidade, esse é o sedã adequado, né Figueiredo? Exatamente, um carro que tem esse conceito, um carro para a família, um carro ao mesmo tempo esportivo, repleto de itens de série, de segurança e conforto, com um custo-benefício incrível. Seguramente o melhor do mercado, como comprovou a revista 4 Rodas. Preço dele, vai me contar. A partir de 53 mil e 500, com taxas especiais a partir de 0,99, você sai da Lelac com um 408 zero quilômetro. Você prestou atenção? Com taxas a partir de 0,99, ficou muito fácil você comprar o seu. Aliás, aqui é tudo a pronta entrega, várias cores, é isso? Disponibilidade de test drive, que é legal. Test drive, vários modelos, temos também na versão automática, você tem que conhecer o THP, que é o 408 turbo. É um show de carro, uma máquina muito bonita. Aproveita, Marechal Floriano Peixoto. 39,61. E o telefone? É o 3330-2500. Esse 408 maravilhoso pode ser seu, é Lelac da Marechal. Corre!